Ele prometeu regressar. Naquele tempo meu povo conhecerá meu nome. Porque eu mesmo que falo, estarei presente. Diante de nossos olhos se cumpriu o escrito. Os que olharam a ele não serão envergonhados. Logo, veremos sua transformação. Aqui está Jesus Cristo Homem. Hoje falaremos do mistério da iniquidade. Está o mistério da piedade. Foi que Deus se manifestou em carne. Essa é a piedade. Então, o ministério da iniquidade, que Paulo naqueles tempos disse, já está em ação. O mistério da iniquidade. Falaremos um pouco disso. Assim que, para falar do mistério da iniquidade, que Paulo disse que já estava em ação. Temos que falar de onde sai essa intenção. É algo que vocês já conhecem, mas com outro ângulo, porque aqui se prega sempre o mesmo. O que está em 14 epístolas. Uma vez de um lado, outra vez de outra forma, de outro ângulo. Porque a ideia é que Cristo seja formado. E para formar a Cristo em ti, há que usar as 14 epístolas de Paulo. Porque são isso, né? É a mente de Cristo expressada em letras. Então, essa palavra de Cristo expressada em letras, não se pode entender se não vier da mesma mente de Cristo que foi dada a mim, para decodificá-las e torná-las espírito. Porque se ficarem em letra, mesmo que sejam as 14 epístolas, te matam. Em letra, não se pode, porque a letra mata. O espírito é quem dá vida. Então, vamos começar. Eu quero que você anote. Porque se alguém te perguntar, não responda rápido. Diga, olha, eu gostaria de te responder, mas me dê um tempinho. Vamos pegar o mapa. Se alguém te disser, né? Como chegar num certo lugar? Bom, o melhor é pegar um mapa para não se perder, né? Pois o mapa aqui é a palavra do Senhor. Vamos a Gálatas, capítulo 2, verso 7. E diz, Antes, pelo contrário. Como viram que me havia sido encomendado o evangelho da incircuncisão? Isto é chave. Cuidado agora. As pessoas, tem gente que pensam que isso aí é mais um capítulo. Aí há mistérios encerrados. Diz, Como a Pedro, o de quê? Pois o que atuou em Pedro para o apostolado da circuncisão, Atuou também em mim. Para com... Aí já está dividindo povos a Pedro para os judeus. Pedro não tem que estar fazendo nada. Como o Papa, que esse primeiro Papa que eu nomeei, Para o mundo gentil, ele não teria que estar metido aí. Ele se colou, se pegou aí, né? Bem pegado. Diz, como a mim, para com quem? Para com os gentios. E reconhecendo a graça que me havia sido dada, Jacobo, que é Tiago, Cefas, que é Pedro e João, Que eram considerados o quê? Como colunas. Nos deram, a mim e Barnabé, A destra, em sinal de companheirismo. Para que nós fôssemos a quem? E eles, a quem? Aos judeus, a circuncisão. Somente nos pediram que nos lembrássemos dos pobres. Esse era o vocabulário deles. O de Paulo era diferente. Paulo diz que ele nos fez ricos, Mas o vocabulário deles, Olha, lembre-se dos pobres. Assim Pedro tratava os demais. Lembre-se dos pobres. Que nada. Ele é quem tinha que dar aos pobres, Porque eles vendiam as propriedades E entregavam o dinheiro a ele. Ele tinha, mas do pouquinho, né? Que entrava para Paulo, Ele disse aí, Olha, dê aos pobres, Para que te... O qual também procurei fazer com diligência. Então, preste atenção. Sempre que eu viajo, Seja ou que esteja no avião, Falando com alguém, Às vezes eu digo, Olha, antes de te explicar, Tu entendes que há dois evangelhos? Dois evangelhos? Sim, o da circuncisão e incircuncisão? Não, não. Eu nunca tinha ouvido isso. E quantos anos estás na igreja? Eu estou há 14, 20. Eu tenho falado muitas vezes com gente. E você nunca ouviu essa terminologia? Não. Sabe por quê? Porque os dois mil anos de engano São exatamente manter as pessoas afastadas destas palavras. Porque estas palavras estão dividindo dois povos. Estas palavras estão dividindo judeus dos gentios. Então não convém que estes temas abundem. Você já viu numa campanha evangelística, Com muita gente falando, E os temas são estes? Não. O que eles falam é saúde. Jesus passou, a mulher tocou ao manto, E o manto... Saiu o poder do manto, E hoje o manto está aqui. E se tu exerces a fé neste manto, Nesse lenço, Nesse óleo que eu vou te dar, Nesta água, Quando beber, Sempre as pessoas usam simbologias, Mas não chegam ao assunto. Aprofundam... Não. Na beira, Mas nunca chegam a nada. Essas grandes campanhas, Para brincar com os sentimentos e milagres, Mas as pessoas não são educadas. Então se a pessoa diz algo, Não, não. É que isso é para a igreja. Mas é que tampouco usam isso na igreja. Nem na campanha, E nem na igreja, Onde são poucos. Os estudos deles, Eu tenho visto pela televisão, Esses grandes, Reconhecidos, Não sabem nada. Não sabem nem do que estão falando, E nem do que afirmam. Então você e eu, Não precisamos fazer um show aqui de emoções, Nós necessitamos nos afirmar na palavra de graça. Mas para nos afirmarmos na palavra de graça, Temos que conhecer essas terminologias. Aí se apresenta, Que Pedro, Tiago, E João, Reconheceram a Paulo como o homem de quem? Dos gentios. Se um evangélico de hoje pode raciocinar um pouquinho, Pode se dar conta de que quem tem que falar a eles é Paulo. Mas o que acontece? Eles se puseram a escrever livros, Quando mataram Paulo, Apareceram os demais livros, Como Tiago, Primeira, Segunda e Terceira de João, Judas, Tiago e Apocalipse, São livros que tem um espírito da circuncisão. Por isso é que os livros que você tem que se empapar com eles, É de Romanos a Hebreus. Os demais livros estúdios também, Para que vejam como eles são nécios. Hoje vou demonstrar a vocês os erros, Alguns erros que há nesses livros. Então o que acontece? Ainda que eles tenham combinado nisso, Eles estiveram de acordo, Que para ir aos gentios e tal, Mas parece que de um verso bíblico a outro, Como lá em Gênesis, Que de repente diz assim, E disse Deus, Haja luz, E se passam 500 anos, E logo Deus disse, Seja isto, E passa 500, De um verso a outro pode haver muitos anos. Então aqui se passam não sei quantos meses, E chegaram a esse acordo. Veja o que diz já o verso 11. Verso 11. Mas quando Pedro veio ante o aqui, Quanto tempo haverá passado aí? Eles fizeram um acordo que Pedro ficaria com quem? Com a circuncisão, Diga a circuncisão. Mas parece que nesse acordo, Houve malícia, maldade, E parece que João, Tiago e Pedro disseram, Olha, e você vai deixar os gentios a Paulo? Bom, não, Nós fizemos esse acordo ali, Mas não temos que cumprir, né? Depois de tudo, Eu desconfio um pouco de Paulo, Lembra que ele nos perseguia, Foi ele que matou Estevão. E se esse homem for um façante, Metido entre nós? A questão está que Pedro Já veio desobedecer o mandato, Se meteu com os gentios. Veja aí. Mas quando Pedro veio ante o aqui, Ele resistia cara a cara, Porque era de condenar. Pois antes que viessem alguns, Da parte de Tiago, Comia com quem? Sabe lá o que é um judeu, Comendo com os gentios? Aí diz, Comia, Mas isso significa um companheirismo, Uma busca de Pedro, Para conseguir umas coisas. Diz, Mas depois que vieram, Se retraía e se apartava, Porque tinha medo. Olha, Pedro é o presidente da circuncisão. Pedro é o chefe, Como é Pedro o da circuncisão. Então, Pedro, Que seu assistente é Jacobo, Que é Tiago, Que é o assistente de Pedro, E João é um colaborador, Um conselheiro, Daquele governo da circuncisão. E então, Parece que Tiago, Era mais honesto que Pedro. Pedro sempre foi mal. E então, Pedro se escondia, Do seu próprio assistente, Porque, Veja, Diz aí que ele tinha medo, Diz, Se apartava, Porque tinha medo dos da circuncisão. Quando ele era quem dirigia esse grupo, Mas ao mesmo tempo tinha medo deles, Porque ele, Tinha uma iniquidade, Ele tinha uns planos, Que estavam se manifestando, Na sua cabecinha. E então, Diz, E em sua simulação, É hipócrita, Esse é o primeiro papa, É? Em sua simulação, Participavam também os outros judeus, De tal maneira, Que até Barnabé, Veja o que aconteceu, Pobre Barnabé, Que é amigo, O discípulo de Paulo, Diz que, Deram a Paulo a Barnabé, Sinal de companheirismo, Que eles fossem para os gentios. E o que Pedro fez, Para arrastar, Ao discípulo de Paulo? Ele tem que ter feito algo, Tem que haver dito, Olha Barnabé, Eu tenho visto que você é um homem honesto, Olha, Honestamente, Nós duvidamos de Paulo, E por que você deu autoridade a ele, Para ele ir para os gentios? Olha, Eu vou te dizer a verdade, Eu não confio em Paulo, E você sabe, Que eu, Com a minha sombra, Os enfermos se curavam, E tenha muito cuidado, Bom, E o arrastaram, Arrastaram, Por isso é que, Às vezes, Nós perdemos gente, Pessoas que não estão bem empapadas, De repente, Recebem a graça contentíssimos, E, De repente, Aparece um amigo, Ou alguém que tem influência, Sobre essa pessoa, E diz a ela, Olha, Você não vai crer que, Rosse Luiz é Jesus Cristo, Né? Como é que você vai imaginar? E começa assim, Olha, Tenha cuidado, Cara, E começa, Quando for ver, E enredam a certas pessoas, Esquecendo daquilo que sai da minha boca, Que eu sou o resplendor de sua vinda, O resplendor é algo que vai se aproximando, Está resplandecendo, Até que vem a transformação, Se não participa do resplendor, Muito menos participará da transformação, Então, O que acontece? Que já Barnabé foi também arrastado pela sinceridade deles, Hein? Diga, São hipócritas, Foram hipócritas, São hipócritas, E seguem sendo hipócritas, Roma hipócrita, Tem feito muito dano, Dois mil anos de danos, E veja, Como eles saltam agora, Simão Senhor, Eles estão quicando, Porque eles sabem, Que o tempo deles está se aproximando, Eles sabem que, Em breve, Roma virá abaixo, Eles sabem que isso virá abaixo, E então, Onde Paulo diz, Mas quando vi, Que não andavam retamente, Conforme a verdade do evangelho, Conforme a verdade de que? Ou seja, Que Pedro não andava conforme a verdade do evangelho, Então, Conforme o que andava? A circuncisão, E a circuncisão não é evangelho, Isso não é evangelho, Isso é lei, Mas, Paulo chamou aí, Evangelho da circuncisão, Mas, Se tu ler o capítulo 1, Paulo diz, Não é que haja outro evangelho, Não é que haja outro, Diz, Se tu sendo judeu, Aí está o mistério da iniquidade, É, Aí encerrado, Se tu sendo judeu, Olha, Vivia como gentios, Por quê? Porque comia com eles, Quer dizer, Que ele, Não lhe importava uma vírgula, O alimento limpo, Como os judeus chamavam, Ele comia limpo, Lavava as mãos, Mas, Se estava com gentios, Ele se submetia, Ele era um camaleão, Mudava de cores, Olha, Faz pouco tempo, Três meses atrás, Entrou um camaleão na minha casa, Isso é o mais belo, Eu consegui pegá-lo, Pois, Usamos uma, Um cesto de roupa, Ih, Agarramos ele, Peguei, Coloquei dentro de um aquário, Mas, O que que acontece? Quando eu coloquei no aquário, Encontrei, Do lado de fora, Ele era verde, Mas, Nesse aquário, Havia uma parte, Era uma caixa, Totalmente, Marrom, Então, De repente, Eu coloquei nessa caixa, Enquanto limpava esse aquário, Eu, Eu fechei ele naquele cofrezinho marrom, Então, Quando eu abri, Ai, Foi embora, Fugiu, Por onde ele fugiu? Ah, Ele tinha se tornado marrom, Mas, O rabinho saiu por um buraquinho, Ah, Não, Não, Ele está aí ainda, Olha que incrível, Como pode mudar de cor, Uma coisa lindíssima, Depois eu soltei, Porque eu não tenho alimento para ele, Eu vi que, Notei que ele estava um pouquinho, Como triste, E eu disse, Não, Não, Vai se afogar aqui, E o soltei, Mas, Eu vi ao vivo e a cores, O que é um camaleão, Pois, Pedro, O camaleão, Disse que vivia como gentio e não como judeu, Isso era uma camuflagem que usava para se pegar entre os gentios, Porque ele era astuto, Ele não queria que os gentios encontrassem sua própria identidade, Ele não queria isso, Ele não queria isso, Ele não queria isso, Ele não queria isso, E diz, Diz, Paulo diz, Por que obrigas os gentios a judaizar? O que está acontecendo, Pedro? Como é que tu pode ser tão desobediente, Quando Jesus de Nazaré, Nos dias da carne, Te disse a ti, Não vão pelo caminho dos gentios, E agora, Tu estás comendo com eles, Estás se fazendo passar como gentio, Estás como um hipócrita, Não te comportando como um judeu, Tens medo de tua própria gente, Que te encontre nessa hipocrisia, É como aquele que vem aqui e diz assim, Ei, abençoado, De repente, Vê alguém que o conhece, E ele, Eu disse abençoado, Tá bem? Mas é, Deus te abençoe, Tá? Olha, Eu estava aí, Porque estou investigando umas coisas, Não é que eu creia nessa gente aí, Pois Pedro era assim, Então, O que significa isso? É que, Como você pode, Confiar nos líderes, Que estão nessa condição aí, Que são aqueles que começaram, Foram aqueles que começaram, O catolicismo em Roma? É aí que está, É aí que está a base, De toda essa hipocrisia, E ao pregar para nós essa falsidade, Por isso é que há pobreza nos povos, Por isso é que há crimes, Não está vendo que esse evangelho, Não deixa que tu encontres, Tua própria identidade? Quantos anos, Tu estás aqui, Neste ministério? Bom, Eu estou, Treze anos, E quantos anos tu tens? Treze anos, Então, Essa menina, Jamais vai terminar, Naquilo que as jovens de hoje terminam, Porque não pode, Quando tu começas com uma informação assim, Desde pequeno, Numa criança, Por isso é que nós chamamos de super raça, Há nossas crianças, Porque eles não tem essa contaminação, Eles não serão criminosos, Nem viciados em drogas, Nem ladrões, Não podem ser, Porque a mente, A informação que está aí, Não deixa, Então, Aí é que está a maldade, Se não davam a graça, Davam a lei, Ou se davam misturada, Isso não traz boa consciência, E danifica, As crianças e as famílias, E então, Tem que denunciar esse crime, Eu gostaria, Poder explicar assim, A nível nacional, Mas, Eu gostaria, Deixar-lhes ver, Que nós somos pessoas amigáveis, Pessoas, Realizadas, Pessoas que nos amamos muito, Que sabemos amar, Que temos bom companheirismo, E, Que nos escutassem, Detidamente, Que, O que é que nós estamos dizendo? Sabe lá, Quantas igrejas dessas aqui, Se os pastores fossem, Um pouquinho mais, Sensatos, E me escutassem, Detidamente, E anotassem, Porque, A pessoa deve julgar, Conforme aquilo, Que a pessoa está dizendo, E eles, Estão tapando o caminho, De outros abençoados, Que estão ansiosos, Por esta informação, Quando me chamam, De falso profeta, Herége, Olha, Tem um aí, Cuidado com ele, Não escute, Não coopere, Não vá lá, Estão tapando o caminho, Não comem, Nem deixam comer, Então, A hipocrisia da circuncisão, É mais séria, Do que nós imaginamos, Vejamos, Os livros da circuncisão, Identifiquemos os oito livros, Depois de Hebreus, Restam oito livros, Vamos buscar erros simples, Porque não podemos, Em todos eles, Mas simplesmente, Podemos sacar aí, Oito erros, Dos livros da circuncisão, Me refiro a Tiago, Primeiro de Pedro, Segunda de Pedro, Primeira de João, Segunda de João, Terceira de João, Judas e Apocalipse, Por que esses livros, Você, Não pode, Lê-los com toda confiança, Para isso, Você tem que, Colocar uns filtros, Espera aí, Deixa, Eu estou em território apache, Esse território, É de outro espírito, É outro evangelho, É outro Jesus, E portanto, Tu tens que ter cuidado, Com esses oito livros, Essa manhã, Eu estava vendo televisão aqui, No programa, Em Lace, E havia um pregador, Usando a Pedro e João, Como, Ele acha que, Está brincando com fogo, E não sabe, Utilizava como se fosse, Pessoas cristãs, Você não pode, Tratar essa gente, Como se eles fossem cristãos, Porque eles não são, Então, Vejamos, Tiago, 2, 24, Para que vejas, A blasfêmia que há aí, Veja o primeiro erro, E vamos comparar com Paulo, E diz, Vós, Vós, Vês, 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 Que o homem é, Justificado pelo que? Por as obras, E não somente, Por ouvir com fé, Veja o poder, Que ele dá as obras, O homem é, Justificado pelas obras, Então, E põe aí, Uma orelhinha, E não somente, Pela fé, Por que Tiago fala assim, Será que havia outra pessoa, Que estava dizendo, Que era só por fé? E quem é que estava dizendo? Paulo, Você tem que entender, A maldade que há, Nestes homens, Olha, O sistema religioso, Quer justificar, Paulo com Tiago, Durante anos, Eu venho vendo isso, Sede, Fazedores da palavra, E não só, Ouvintes, Que que você fará, Se com essa carne, Tu não pode fazer nada, Rapaz, Todo dom perfeito, Provém do pai, Das luzes, Porque Paulo dizia, Deus lhes envia, Poder enganoso, E eles diziam, Como é que vai enviar, Poder enganoso? Porque ele queria, Pintar a Deus, Como Deus de amor, Lindo, Deus é amor, Não, não, Não podem, Não podem, Falar duro, Porque Deus é amor, Por isso é que tem, Que tapar a boca, Mas não, Veja a blasfêmia, Vós vê depois, Que o homem, É justificado, Pelas obras, Parece que as obras, São mais importantes, Que a fé aí, Ou seja, A fé conta, Mas as obras, Contam mais, Agora veja o que diz, Romanos, Para ver, Mas mantenha aí, Trata de encontrar, Rapidinho agora, O capítulo 3, Mantenha isso aí, Em mente, O que disse Tiago, Agora veja o que, O apóstolo Gentios, Disse, No capítulo 3, Verso 27, Em diante, Veja a diferença aí, Onde, pois, Está a jactância, Foi excluída, Por qual lei? Pela das obras? Diga, Não, Se não, Pela lei de que? Conclusão, Isso é uma conclusão, Se você não chegar a essa conclusão, Não vai para lado nenhum, Entra em você outro espírito, A cobertura, O rechaça em seguida, Cuidado, Cuidado com esse cara aí, Ou com essa mulher, Cuidado com esse professor, Que está misturando, Olha como o Tiago misturou, E com isso você não pode brincar, Você tem que ser zeloso, Aí não vale família, Olha, Nós perdoamos uma adultéria, Uma bebedice, Isso é palhinha, Poeirinha que cai no leite, Mas quando alguém se mete contra isso, Seja meu pai, Eu mando ele para o... Aí não se pode comer contra, Aí não vale família, Esposa, Filho, Não, O que eu estou dizendo é, Tudo está bem, Mas isso aqui você não pode tocar, Essa pérola de grande preço, Aquele que tocar vai pagar, Já viu esses animais, Que são bem brincalhões, Toca num filhote deles, Quando eles parem, Que vejam, Como eles são ciumentos, Com essas criaturas, Pois então veja o que Paulo diz, Concluímos, Pois que o homem é justificado por obras, Como? E o que nós fazemos com as obras? Sem as obras da lei, E depois veja como diz, É Deus somente Deus dos judeus? Não é, Não é também Deus dos gentios? Certamente também é dos gentios, Porque Deus é um, E ele justificará pela fé, Não a obra, Pela fé aos da circuncisão, E por meio da fé aos da incircuncisão, Essa é a verdadeira fé, Diga, Essa é minha fé, Diga quem está do teu lado, Essa é minha fé, A fé que salva, Então o que fazemos com o Tiago? Fora! Esse livro é confiável? Não! Vamos arrancá-lo da Bíblia? Sim! Não se pode, né? Por quê? Eu gostaria de queimá-lo, Mas tem que deixá-lo aí, Porque depois vamos ser acusados, De que estamos arrancando o livro da Bíblia, E não estamos tirando o livro nenhum, Estamos identificando onde está a maldade, Porque se chegassem a tirá-lo antes, Não veríamos a maldade, Olha, Graças a papai que o deixaram aí, E mais graças a papai que deixaram as 14 epístolas, Porque essa gente era tão má, Que era capaz de destruir as 14, E colocar só as deles, O que acontece, É que esses códigos estavam encerrados, E eles disseram, Não se preocupe, Isso não vai fazer dano, Vamos ficar com tudo isso aqui, Esqueça isso, Nós vamos opacar, Paulo com nossas cartas, Até o dia de hoje, Opacaram durante 2 mil anos, Mas até hoje, E não mais, Diga, Não mais, Olha, Seja zeloso, Não pode estar aqui, Essa palavra, Dá zelo, Esse zelo, É o que mata a tua carne, Quando tu tem zelo, É que tua carne está morta, Quando tu está assim, Meio, É que você está, Em água, Águas mornas, Está na metade do caminho, Bem, Vamos agora, Pedro, Já liquidamos a Tiago, Vamos liquidar a Pedrito, Bandido, Rapaz, Uma vez, Jesus disse a ele, Pedro, Tu me ama? Cuidado, Pedro, Tu me amas? Duas vezes, Ai pai, Pedro, Tu me amas? Mestre, Tu sabe que eu te amo, Você sabe que isso não é questão de, Eu te amo, Apacenta minhas ovelhas, Apacentar ovelhas, Apacentar ovelhas, O que eu posso fazer, É tosqueá-las, Porque o Senhor já suspeitava, Porque o Senhor já suspeitava que esse bandido, Olha, Não está vendo que ele conhece o de dentro, Do coração, Que faltava, Era um tempinho, Para que se manifestasse, O inico, Mas isso já estava aí, E disseram a ele, Olha, Pedro, Quando tu é jovem, Você mesmo te singe, Mas quando fores mais velho, Outro te singirás, E era Paulo, Que viria, Paulo é que estava checando, Esse é que vai te singir, Bandido, Porra, Vamos agora, Primeira carta, De Pedrito, Livro da circuncisão, Maldição, 5, 8, 5, 8, O que diz? Sede sóbrios, E velai, Porque vosso adversário, O derrotado, O destruído, Mas ele ainda está vendo como o diabo, Ele diz, O diabo, Como o leão rugindo, Anda ao redor, Buscando a quem devorar, E depois, Te mete a fé, Ao qual resistir, Firme na fé, E com isso, Tu te conformas, Mas não te estás dando conta, Que tem aí, Outra carta escondida, Ah, Eu estou dizendo que use a fé, Mas eu estou dizendo que está vivo, Que está de pé, Isso é uma forma, De dizer, Creio, É como os católicos, Que te dizem, Oh, Jesus Cristo, Cristo que ressuscitou, Mas está perdido, O sangue não fez nada, Estás em pecado ainda, O cordeiro tirou o pecado do mundo, Mas não tirou nada, Sim, É uma forma, Isso é o mistério da iniquidade, Que diz que creem, Mas no fundo não há nada, Por isso é que são nuvens, Sem água, São vãs, Sutilezas, E então, Veja o que diz, Bom, Hebreus 2,14, Você já conhece, Mas vamos ler rapidinho, Hebreus 2,14, Assim que, Por quantos filhos, Isso é predestinação, Aí também, Já eram filhos, E não tinham carne, Eram filhos, Mas ao participar de carne, Vejam aí, Participaram de carne e sangue, Deus também participou do mesmo, Em que pessoa? Em Jesus de Nazaré, Para destruir, Por meio da morte, Morreu, Então ficou como? Destruído? Se morreu, Foi destruído, E por que Pedro, Diz que ainda anda, Como rugindo, Como leão? Ao que tinha, Não tem nada já, Ao que tinha, O império da morte, Isto é, Ao diabo, Agora veja o que diz, João 12,31, O mesmo João, Que é, Moderador e conselheiro, Da circuncisão, Amigo íntimo, De Pedro e Tiago, Veja como diz, Em 12,31, Agora é o juízo deste mundo, Agora o príncipe deste mundo, Será lançado, Ele falava assim antes, Porque, Aí, Ele estava como repórter, Mas depois que Paulo apareceu, Ele se converteu em editor, Ele edita, Vamos escrever contra Paulo, Essa primeira, Segunda e terceira de João, Isso foi ele pessoalmente, Isso, Era inspirado por Deus, Isso era historicamente, Bem feito, Mas logo se converteu em editor, Em dono do jornal, E aí, Começou a danificá-lo, Agora, Veja o que diz Lucas, Capítulo, No capítulo 10, Verso 17,18, Veja o que diz Lucas, Regressaram os setenta, Com gozo, Dizendo, Senhor, Até os demônios, Se sujeitam a nós, Em teu nome, Vieram contentes, Porque expulsavam demônios, Sabe que é por isso, Que o sistema, Ao ler isso aí, Olha, Expulsavam demônios, Claro, Antes da cruz, Existia isso, Mas veja o que Jesus, Antecipou, Que ia passar, Verso 18, E lhes disse, Eu vi a Satanás, Cair do céu, Como um raio, Sabe o que significa isso, Um raio, Ful, Na cruz, Quando ele morreu, Rrr, Foi destruído, E lhe disse, Eu vi a Satanás, Cair do céu, Como um raio, Eis aqui, Vos dou o poder, De pisar serpentes, E escorpiões, Enquanto isso, E sobre toda a força do inimigo, E nada os fará dano, Mas não vos regozijeis, De que os espíritos, Se sujeitem a vocês, Que isso é um beliscãozinho de nada, Isso eu vou resolver já já, Se não regozijai-vos, De que vossos nomes, Estão escritos nos céus, E com tudo isso, Esses evangelistas aí, Dizem, Passe a frente, Para teu nome ser escrito agora, Quando diz aí, Que isso já está, E então, E Pedro, Diz outro, Disparates, Acrescentai a vossa fé, Você acrescentará a tua fé, Se a fé é um dom, E aos dons, Tu não acrescentas nada, O dom sai, O dom se manifesta, Diz, Acrescentai a vossa fé, E um sem número de coisas, De erros, Que eu lendo assim, O que acontece é que não há tempo, Numa reunião como essa, Imagina, Isso é para te dar apetite, Para que tu leia agora, E veja onde está os erros, E vai encontrar um montão, Vamos agora, Vamos a João, Vamos agora com João, Com o editor, Que mudou sua profissão de jornalista, Para editor, Primeira carta de João, E essa sim, Que é de João, Essa é dele, Capítulo 1, Verso 8, Veja o primeiro erro, E isso, Escreveu 90 anos, Depois, Que Cristo morreu, João ainda, Pensava assim, E diz, Se dizemos, Que não temos pecado, Mas se o cordeiro tirou, Com uma só oferta, Te fez perfeito, Não, 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 Isso é Paulo, Isso é o herége de Paulo, Que nós estamos, Tentando limpar do meio aí, Se dizemos, Que não temos pecado, Nos enganamos, E a verdade, Não está em nós, Se confessamos nossos pecados, Mas já nos perdoou, Como é que nós vamos confessar? Veja que, Quando Jesus Cristo apareceu a mim, A primeira coisa, Veja que importante, A primeira coisa que me disse, Foi Romanos 6, 3, Olha, Tu estás morto ao pecado, Tu já não pecas, Você não pode mais, Ser encontrado em pecado, Isso foi a primeira coisa que me disse, E repetiu, Como 45 minutos, Essa parte somente, Nada mais, Olha, Eu não sofro de dores de cabeça, Eu não sei o que é isso, E na revelação, Olha, Acabe logo, Acabe logo, Eu já sei, Já sei, Já sei, Já gravei, Já gravei, Porque repetia tanto, Se eu já sei, É porque ele estava me advertindo, Isso tem que repetir, Repetir, E repetir, Esqueça, Se disseste mês passado, Tem que repetir novamente, É porque tem que repetir, Enquanto vai sacando de ti, Toda essa cera religiosa, Que te colocaram desde pequeno, Tem que limpá-la bem, E a repetição é o melhor, Eu sei que tu sabes isso, Mas estás ouvindo hoje, Como se nunca tivesse ouvido, Estás assimilando, Porque tu amas os demais, E ainda que tu diga, Não, Eu estou bem claro com isso, Mas e o do lado, E a visita, Precisa escutar isso, Então eu suporto, Que diz, Hebreus 10, 14, Irmãos, Olha, Essas são as bases, Da última reforma, É com isso, Que vamos mudar o mundo, Não é dando tiro, Nem insultando pessoas, Nós vamos mudar o mundo, Com evidência escrita, Sabe por quê? Porque isso é como um imã, A outra parte do imã, Eles têm sua bíblia, O que eu estou dizendo, Está na bíblia deles, O que acontece, É que não se aproximaram, Quando se aproximarem, Aqueles que amam a verdade, Clique, Vão se encontrar, Porque a verdade, É pela verdade, E o amador da verdade, Cedo ou tarde, Cai, Vão ver, Vão ver isso escrito, Esse é o meu trabalho, Esse é o meu ministério, Por isso, Eu me atrevo, A me chamar Jesus Cristo homem, Sem nenhum problema, Mas é por esse propósito, Mas se eu não tivesse esse propósito, Se eu fosse, Eu seria um charlatão, Como eles dizem, Por isso, É isso que dá validez, A Jesus Cristo homem, O que eu estou dizendo, Esse é Jesus Cristo homem, A mim, Olha, Podem até tirar, Porque isso é Jesus Cristo homem, O conteúdo, Aplausos, 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 Aplausos,